E nesse primeiro trimestre, você estava falando, a Bolsa acabou recuando cerca de 2%, mas em março subiu 6%. Enfim, existe toda essa oscilação, muitas coisas, inclusive, sendo impactadas por commodities e outros serviços, outras empresas da Bolsa que acabaram puxando essa situação. Eu queria saber como está a visão de vocês para a Bolsa nos próximos meses, inclusive, principalmente para esse trimestre que está iniciando, setores que estão mais no portfólio, que estão no radar, o que vocês estão enxergando para os próximos meses? A gente tem uma visão um pouco mais construtiva, apesar de a gente enxergar que tem alguns riscos, as caudas ficaram um pouco mais gordas, diria. Se você olhar a distribuição normal, quando fala cauda gorda, eventos de risco grande aumentaram. E aí eu dei o exemplo já dessa questão do Lula ser uma carta de mão no baralho. Quando a gente olha para a Bolsa, a gente vê os ativos brasileiros, juros, câmbio e Bolsa, eu diria que a Bolsa é o menos barato de todos. Então, eu diria que a gente acha que o real está muito barato, em termos de relativos. Um dos grandes motivos do real ter barato era talvez o fato do juros ser muito baixo, mas a gente está no processo de aumento de juros de dois, três meses aí, talvez tenha os juros mais, no final do ano, perto de 5% já. Então, a gente acha que esse real barato, com preço de commodities muito barato, faz sentido ter alguma coisa ou uma apreciação desse real, ou daqui para frente o carrego se pague. A gente vê juros também barato, então a gente gosta de juros e juros real, tem um risco Brasil embutido aí. E Bolsa, a Bolsa é algo que a gente tem que ser bem seletivo. Eu acho que essa parte de commodities é algo relevante no nosso portfólio ainda, então a gente tem os players mais consensuais aí, que é Vale e Petro. Eu acho que vale e gera muito dinheiro, então se você perpetuar hoje, e não dava para perpetuar o preço de minério a 160 dólares, 170 dólares, você colocaria duas vezes e meia e bidar. É muito, muito barato, muita geração de caixa. E Petrobras, eu acho que você teve um medo muito grande, de você não repassar o aumento de preço. Eu acho que com o tempo vai ter que ser passado talvez mais devagar, um pouco mais paulatinamente, mas vai ter que passar os preços internacionais. E é outra empresa que vai gerar muito caixa nesses níveis atuais. Quer dizer, teve lucros recordes e o petróleo vem subindo. Então eu acho que é um ativo que na margem preocupou um pouco mais, mas com o preço caiu, a gente acha que faz sentido ter no portfólio. Na parte mais de domésticos, o que a gente tem gostado mais é de play defensivo. Então a gente tem muito play de utility, tem, sei lá, a CESP, tem um pouco do TABESP, a gente tem esses plays aí que você olha um pouco mais, ele é quase um play de renda fixa. Apesar que essa parte de regulação, de não poder passar o aumento de preço, tem voltado a ser notícias que circulam. Mas a gente gosta um pouco disso. Na carteira ainda, a gente tem players regionais, então que não treinam no Brasil. A gente tem, por exemplo, o McDonald's, que é algo listado lá fora, mas tem metade do business que é Brasil. A gente vê que é um play com força, um play de reabertura, é um play de marca forte, é o sobrevivente. Então faz sentido ter McDonald's. A gente gosta dessa parte de agro, né? Então a gente tem uma empresa que está listada na Argentina, incorporada em Luxemburgo, que é a Deco Agro, que produz açúcar hidroal no Brasil, tem fazenda, fazenda da América Latina. Então eu acho que faz sentido ter sido uma ação que tem performado bem. Uma parte um pouco mais global, né? Que a gente tem plays mais global na parte de tecnologia, a gente tem umas posições pequenas, novas aí, em Google e Alibaba. Então são coisas que eu acho que tem feito sentido a olhar para esses grandes players globais que nem estão muito caros, né? Então, vamos lá.